Olá, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de língua portuguesa. Hoje daremos sequência ao nosso PET, volume 6. Então, vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa semana 2. No vídeo de hoje, iremos iniciar com a explicação sobre os pronomes. Temos aí que os pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los, retomá-los ou se referir a eles. Nós temos alguns tipos como pessoais, pronomes pessoais, os possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e os indefinidos. Vocês irão dar uma pausa, dar uma olhada, fazer o estudo, tá bom? E, logo à frente, eu coloquei também os indefinidos, que não apareceram no nosso PET. Eu incluí, tá bom? Aqui está, então, nossa tabela de consulta dos pronomes indefinidos, ok? E temos também uma observação. Se os pronomes pessoais do caso oblíquo, especificamente o O, o A, o OZ e o AS, vem depois de um verbo terminado com R, ele se transforma em LO, LA, LOS e LAS. Um exemplo, fazer, fazê-lo, fazê-la, fazê-los, fazê-las. Então, se aparecer lá no texto, lo, la, los e las, eles também fazem parte da categoria pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles são uma versão transformada dos pronomes o, a, os e as, ok? Como primeira atividade, nós temos a leitura, vocês irão pausar o vídeo. Bom tempo sem tempo de Carlos Dumont de Andrade. A primeira atividade, iremos identificar a quem se refere os pronomes destacados. Então, na letra A, temos assim, onde medrava tudo para todos havendo bom tempo. Medrava significa crescia, tá bom? Crescia quer dizer que as plantas floresciam naquele lugar. As pessoas tinham fartura. Esse onde está se referindo, dentro do texto, a expressão naquele lugar privilegiado. Letra B. Ao mesmo tempo que não há tempo para fazê-las. Esse las, lembrando aí, é o as, né? O pronome as, pronome oblíquo as, transformado em fazê-las, em las, né? Se referindo, dentro do texto, a expressão coisas boas. Mas ele fugiu a toda, esse ele está se referindo ao mágico. O dois, classifique cada um dos pronomes da questão anterior. Então, vamos classificar. O onde é pronome relativo. O las é o pronome pessoal do caso oblíquo. E o ele é o pessoal do caso reto. Tá bom? No trecho, quem voltasse do êxito vinha de alma nova. Quem sobrevivesse a enchente era pro camada herói. Há o uso proposital de dois pronomes repetidos. Qual efeito você acha que se queria criar para o leitor? Se trocássemos os pronomes pelos elementos aos quais eles se referem. Como ficaria o trecho? Então, vamos lá? O pronome quem se repetiu para passar a ideia de dois grupos diferentes de pessoas. Nós temos aí dois exemplos, né? Se trocássemos pelos elementos aos quais se refere, ia ficar assim. Os moradores que voltassem do êxito. Os moradores que sobrevivessem a enchente. Tá? Retirando quem aí, né? A observação. No lugar de moradores, na hora de vocês responderem, quem colocou as pessoas que voltassem, ou então os habitantes que sobrevivessem, está correto. Tá bom? Esse quem pode se referir a pessoas, a habitante, aos moradores. Na próxima atividade, temos mais uma leitura. Pausem o vídeo e acompanhem. O texto chama-se Dicionário de Formas. Nesse texto, o narrador é o personagem. Ele conta a própria história. Ou seja, ele participa de toda a narrativa. Então, ele se chama, gente, esse narrador, personagem, se chama Zé Solveteiro. Ele conta a história de como ele conheceu sua amada, como que fez para conquistá-la. Ele faz isso como se fosse um conto de fadas, pois para ele, a mulher que ele ama é uma princesa. Quando ele resolveu contar essa história, ele decidiu contar em formato de conto de fadas, né? Ou seja, conto maravilhoso, utilizando a expressão, era uma vez, né? Que é muito comum nesse tipo de texto, nesse gênero. O número 1 pediu para a gente retirar todos os pronomes existentes, tá bom? Então, nós retiramos. Não precisa de colocar a repetição. Por exemplo, se um pronome que, por exemplo, ele repetiu, não precisa de colocar ele várias vezes, não. Tá bom? Então, achamos o eu, o que, que é pronome relativo, né? O me, ela, se, meu, comigo, minha. E também apareceu pronomes indefinidos, como toda, muito e pouco, ok? No número 2, temos que separar de acordo com a tabela. Então, ficou assim, para o nome pessoal do caso reto, ficou o eu e o ela. Os pronomes do caso oblíquo que apareceram no texto foi o meu, o comigo e o si. E os pronomes possessivos foi o meu e o minha. Qual que é a importância de se usar os pronomes no texto, gente? São utilizados para acompanhar ou substituir o substantivo em uma oração. Os pronomes são importantes para o processo de construção da coesão, ou seja, relação de sentido entre as palavras, para que o texto não fique repetitivo. Por que o texto começa com a expressão era uma vez? Quais outras palavras ou expressões presentes no texto justificam esse início? Por que o narrador personagem queria contar a sua história como se fosse um conto de fadas? Pois para ele, sua amada era uma princesa, e os contos de fadas normalmente começam com era uma vez. Nós temos também o uso de palavras como princesa, teve lá fera, é isso? Outro texto que o PET nos trouxe foi um texto informativo. Pausem o vídeo e façam a devida leitura, ok? Através desse texto, nós iremos responder o número 1, que pediu para observarmos os trechos e dizer a que ideia cada um dos advérbios destacados remete. A letra A, Ipojuca é uma das cidades mais antigas de Pernambuco. Esse mais dá a ideia de intensidade, é um advérbio que indica intensidade. Letra B, até a presente data não foi descoberto nenhum documento anterior a 1594. Esse anterior aí, esse advérbio, ele indica o quê? Tempo. Parabéns! A letra C, onde é mencionada pela primeira vez em um documento oficial. Esse primeiro aí, ele é um advérbio? Lembrando que os advérbios são invariáveis, ou seja, não ficam no feminino nem no plural. Então, o PET errou. A palavra primeiro poderia ser advérbio se estivesse relacionada com o verbo, mas na frase, a palavra primeira, que é um substantivo feminino, se refere à vez, que não é um verbo. Portanto, primeira não é advérbio. Letra D, Ipojuca sempre foi um dos polos da produção açucareira em Pernambuco. Esse sempre indica o quê? Tempo. Parabéns! Número 2. Qual é o propósito comunicativo desse texto informativo? É apresentar informações históricas sobre Ipojuca, que é uma das cidades mais antigas de Pernambuco. Número 3. Caberia iniciar esse texto com a expressão Era uma vez? Comente sobre as diferenças de propósito comunicativo dos dois textos lidos. Então, vamos lá. Caberia iniciar esse texto com a expressão Era uma vez? Não, porque esse texto não é um conto de fadas, com personagens e acontecimentos inimagináveis. O propósito comunicativo do primeiro texto, chamado Dicionário de Formas, é entreter o leitor. Contar uma história que pode ser só fruto da imaginação. Já no segundo texto, que se trata do Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira, é de informar, o propósito dele é de informar, né? É um texto informativo, trazendo ao leitor fatos que podem ser comprovados, ok? Finalizamos a semana 2. Aguardo vocês na próxima. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Se cuidem. Fiquem com Deus.